E eu tô aqui mais um dia de trabalho na Ultrafarma, como é que você chama, tudo bom? Tudo bem, meu nome é José. José, eu tô curiosa, tá com a cesta cheia, vai economizar muito hoje pelo jeito, hein? É um pouco, né? Eu quero saber quanto é mais ou menos você vai economizar, agora me fala uma coisa, você mora onde? Na Penha. A Penha é longe? E aí, você sai da Penha e vem aqui no Jabaquara comprar, por quê? É, que é mais barato aqui. Aê, posso mostrar pra eles? Pode. Gente, é o seguinte, vamos ver esse medicamento aqui. Tcharam, cadê? Aqui. Que que é isso, José? Mas é muito mais barato? Fala. Tá bem barato, compensa você vir comprar aqui. Pelo amor de Deus. Ele ia pagar em outra loja R$ 64,87. Aqui, ele vai pagar só R$ 17,20. Em nove caixas, né? Em nove caixas. Faz as contas em cada um. Você desce no calculador, a cabeça não dá pra fazer não. Que que é isso, hein? Você acha que em algum lugar vai te dar esse desconto? Não, não dá, não dá mesmo, não dá. Nem roupa, nem sapato, nem supermercado, nada. É só o seu Sidney, viu? Tem que vir aqui, aí economiza, né? Tem que vir aqui, mas calma aí, só pra gente encerrar. Você já pediu por telefone ou pela internet? Não, não, eu prefiro vir, eu mesmo vim buscar, né? Porque eu estava andando, distraindo um pouco também, né? Mas peraí, se um dia você precisar pedir pelo telefone ou pela internet, você pode ligar ou entrar na internet que a Ultrafarma entrega pro senhor, sabia? Eu já sabia, já sei. Então deixa eu dar o telefone, peraí, gente, ó. O telefone é 0, operadora 11, 55911466. E pela internet é ultrafarma.com.br. A Ultrafarma, meu povo, entrega o seu medicamento aí, ó, na sua casa, em qualquer cidade do Brasil. Seu José tá com o prece da mão, vai com Deus. Ó, nome do desconto. Esse ganhou desconto hoje, viu?